Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lance, maconha segurando Vá na via, zafada relaxando Vá na pico, safada sem vergonha Vai sentando na pico, a doida de maconha Pensa o samba, o bagulho é doidão Trava essa puta, que cano safada Senta malvada, geek malvada Trava na ponta da pico e não para Vai acerta meu palhaço Vai acerta meu palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Com renação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou, dá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Com renação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou Dá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova voz É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lança e maconha segurando Vai na vinha, safada relaxando Vai na pica, safada sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Me tentação com o bagulho é doidão Trava essa puta, que cara é safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta, pica na para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta, pica na para Ai, você tá meu palhaço Vai sentando palhaço Vai acertar palhaço, vai acertar palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtindo a onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtindo a onda Só sou o Cardiana, você tá dando a ver Só sou o Cardiana, você tá dando a ver Só sou o Cardiana, você tá dando a ver Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lance maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doidade maconha Pinta em sangro bagulha doidão Trava essa puta que não safada Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Vai acertando meu palhaço Vai ser tão palhaço, vai ser tão palhaço Vai ser tão palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha Não fazia, viciou, dá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha Não fazia, viciou, dá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Vai acertar meu palhaço, vai acertar o palhaço Vai acertar meu palhaço, vai acertar o palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita é de cerveja e maconha A roupa vinha viciou, dá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita é de cerveja e maconha A roupa vinha viciou, dá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lança e maconha segurando, vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha, vai sentando na pica doida de maconha Pena dançando o bagulho é doidão, trava essa puta que cara safada Senta malvada, kicka malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, kicka malvada Trava na ponta da pica e não para Vai assentar o meu palhaço, vai assentar o palhaço Aquele pick, só coro brago Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinações perfeitas, é de cerveja, maconha A bovinha viciou, tá tudo curtir na onda Aquele filho, só turubado Chamam de proibido porque eu vicio Com a combinação perfeita, essa cerveja de maconha A bovinha viciou, tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vim 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 Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova mod É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Tá de lance maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pinta atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta que cano safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Vai acertar meu palhaço, vai acertar o palhaço Vai acertar meu palhaço, vai acertar o palhaço Naquele pique, sua coro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita é de cerveja e maconha A roupa vinha viciou, dá tudo curtir na onda Aquele pique, sua coro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita é de cerveja e maconha A roupa vinha viciou, dá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha O que você tá dando a vinha É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lança e maconha segurando Vanavias afrada relaxando Vanavia safada sem vergonha Vai sentando na pika doida de maconha Pedindo a transição com o bagulho é doidão Trava essa puta que caro safada Senta mal oada Quí que é mal oada Trava na ponta no vinca para Vai acertando. Naquele pique, só coro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja papoia Não vai ganhar vicio, tá tudo curtir na onda Naquele pique, só coro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja papoia Não vai ganhar vicio, tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Lima de piranha Lima de piranha Lima de piranha Lima de piranha Tá de lança e maconha segurando Vai na via zafada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pinta atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta que caia no safada Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta na vada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta na vada, kick malvada Ai, senta no meu palhaço Vai senta no palhaço Vai senta no palhaço Vai senta no palhaço Porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou Dá tudo curtir na onda Naquele vídeo, só corupado Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou Dá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É DJ Holanda Ima de piranha 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 Lima de Ipirã Lima de Ipirã Lima de Ipirã Tá de lança e faconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Bina a atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta ficando safada Senta malvada implica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta na vada implica malvada Trava na ponta da pica e não para Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Daquele pique Só corobrado Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Com a renação perfeita Sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou Tá tudo curtindo a onda Naquele pio Só corugado Chamam de proibido Porque eu vicio rápido Com a renação perfeita Sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou Tá tudo curtindo a onda Só sou cadiana Você tá dando a vinha 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 Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima deep line 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 Tá de lança e maconha segurando Vai na via zafada relaxando Vai na pica, zafada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pimentação com o bagulho é doidão Trava essa puta que cara safada Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta na vada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta na vada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Naquele pique, só coro bravo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou Pra tudo curtir na onda Naquele pique, só coro bravo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou Pra tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha 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 Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Tá de lança e maconha segurando Vai na vinha safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Ambito a atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta que que é moçaınfada Senta malvada Que que malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada Que que malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada Que que malvada Trava na ponta da pica e não para Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Vai acertar little man Naquele beat Só o couro brabo Lishamão de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou, tá tudo curtindo a onda Aquele filho, só corotado Chamam de proibido, porque viciou Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou, tá tudo curtindo a onda Só sou cadiana, você tá dando a vida Só sou cadiana, você tá dando a vida Só sou cadiana, você tá dando a vida Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Queca malvada, trava na ponta da pica e não para Vai sentar meu palhaço, vai sentar meu palhaço Vai sentar meu palhaço, vai sentar meu palhaço Já que ele fique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita é de cerveja de papoia Uma vinha viciou, dá tudo curtir na onda Aquele filho, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita é de cerveja de papoia Uma vinha viciou, dá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vim 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 Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Esse é o DJ Holanda E esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Tá de lança e maconha segurando Vai na vinha safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha ểm de tensão com o bagulho é doidão Trava essa puta quica nessa fada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Vai, acertar meu palhaço Vai, acertar meu palhaço Vai, acertar meu palhaço Vai, acertar meu palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Com venações perfeitas É de cerveja e papoia Na alma minha viciou Tá tudo curte na onda Aquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Com venações perfeitas É de cerveja e papoia Na alma minha viciou Tá tudo curte na onda Só sou cadiana, você tá dando a vim 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 Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 LIMA DE IMPIRAMME LIMA DE IMPIRAMME LIMA DE IMPIRAMME LIMA DE IMPIRAMME Tá de lança e maconha segurando Vai na via zafada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pedindo é surto mas o alvo é doidão Trava essa puta com cara safada Senta malvada, king cow malvada Trava na ponta da pica e não para Vai sentar meu palhaço vai sentar o palhaço Vai sentar meu palhaço vai sentar o palhaço Porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou Pra tudo curtir na onda Naquele rio, só for o carro Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou Pra tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ema de piranha E não te virai E não te virai E não te virai Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Yeah Tá de lança e maconha Vai na vinha safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pinta atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta que ganha safada Senta malvada Geek malvada Trava na ponta da pica e não para Senta na vada Pica malvada Trava na ponta da pica e não para Vai sentando meu palhaço Ai sentando meu palhaço Vai sentando o palhação Ai sentando meu palhaço Ai sentando o palhaço Porque viciou nada, combinação perfeita Se acervi de maconha, a roupinha viciou Pra tudo curtir na hora Só sou cadiana, você tá dando a vinha 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 Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Já que ele fica Só couro bravo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Condenação perfeita é sete cerveja De maconha, a roupinha viciou Tá tudo curtir na onda Naquele fim Só couro bravo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Condenação perfeita é sete cerveja De maconha, a roupinha viciou Tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lança e maconha segurando Vai na via, safada relaxando Vai na pica, safada sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Preta atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta, fica nessa fada Senta malvada, fica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, fica malvada Trava na ponta da pica e não para Vai sentar meu palhaço Vai sentar meu palhaço Vai sentar meu palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita Senta malvada, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou Tá tudo curte na onda Aquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita Essa é a cerveja de maconha A roupa vinha viciou Tá tudo curte na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha É o DJ Holanda Ima de piranha É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha observeia Vai sentando na pique A doidade de maconha Piblyna, atenção Com o barulho é doidão Trava essa puta Clicando safada Senta malvada Geek malvada Trava na ponta no pique e não para Senta na vada Geek malvada Trava na ponta da pique e não para Senta na vada Geek malvada Trava na ponta Da pique e não para Vai Acerta no meu palhaço Vai Acerta no palhaço Vai Acerta no meu palhaço Vai Acerta no palhaço Pará aquele pique Só couro brabo, me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou, tá tudo curtir na onda Só couro brabo, me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou, tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando vinho 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 Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda, ima de piranha 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 Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tá de lança e maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pena atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta que cara safada Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta na vada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta na vada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Vai acertar meu palhaço, vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço, vai acertar meu palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, 7 cerveja e papó É uma vinha viciou, tá tudo curtindo a onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, 7 cerveja e maconha É uma vinha viciou, tá tudo curtindo a onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Perfeitas é de cerveja de maconha, a roupa vinha viciou, dá tudo curtir na onda Aquele filho, só foram dada, chamam de proibido porque viciou Cortinação perfeita é de cerveja de maconha, a roupa vinha viciou, dá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Tá de lança e maconha segurando Vai na vinha, zafada relaxando Vai na pica, zafada sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Pena atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta, que cara é safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Vai sentando meu palhaço Vai sentando meu palhaço Vai sentando meu palhaço Vai sentando meu palhaço Sete cerveja, maconha, roupa vinha, viciou, tá tudo curtir na onda Naquele pico, só curutado, me chamam de proibido porque viciou Com a inclinação perfeita, sete cerveja, maconha, roupa vinha, viciou, tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a gente Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Tá de lance, maconha, segurando Vai na vinha, safada, relaxando Vai na pica, safada, sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Pega atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta, fica nessa fada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Ai! Senta malvada, quica malvada Senta malvada, quica malvada Senta malvada, quica malvada Senta malvada, quica malvada Naquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja De maconha, a pavinha viciou Tá tudo curte na onda Aquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja De maconha, a pavinha viciou Tá tudo curte na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinho Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lança e maconha segurando Vai na via zafada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pinta atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta que tá nessa farda Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta na vada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Senta na vada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Vai acertar meu palhaço, vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço, vai acertar meu palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Com a renação perfeita, sex, cerveja e maconha Bom pra quem é vicio, tá tudo curte na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Com a renação perfeita, sex, cerveja e maconha Bom pra quem é vicio, tá tudo curte na onda Só sou o Cadiana, você tá dando a vinha Só sou o Cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Música 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 Música